Música Fala aí galera, aqui tá falando o Leo nesse vídeo de hoje, traindo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dockham Battle. Dessa vez pessoal, vou tá mostrando como farmar o super ataque do Broly, o Super Saiyajin 3. Então, como vocês viram aí no outro vídeo, eu acabei adquirindo ele com a Dragon Sane Rocha. E agora vamos tá farmando o super ataque dele, né, e mostrando como é pra tá fazendo isso. Então, vocês vão ver aqui, eu tô com diversos cards do Broly físico, tá? Então, através dele, que você vai farmar o super ataque do Tech, tá certo? Então, é um farm aí bem trabalhoso, tá? Eu digo pra vocês, é bem extenso, são muitas medalhas, muitos itens, né, que você vai ter que gastar. E também muito tempo, porque são muitas vezes que você tem que fazer o evento aí do Broly pra tá adquirindo as medalhas dele. Mas, tá tudo feito aqui, e vou tá trabalhando esse cara aqui, né, e mostrando o processo, né, todo pra vocês. Primeira coisa, é através dele que você vai farmar o super ataque, e pra adquirir ele é através do Dokkan Event aí do Broly, né. Então, o evento antigo aí dele, que você pode tá farmando esse SR, e aí dando o Dokkan Awaken nele pra Super Saiyajin, e depois, pra Super Saiyajin 3. Então, são várias etapas, vamos mostrar exatamente quais são. Então, aqui o evento do Broly. Olha só, vamos esperar carregar aqui. Eu vou abrir as informações pra ver com detalhes. Olha só, então, tá aqui o evento do Broly, e no estágio 1, dropa esse carinha aqui. Então, esse é o esquema, tá, você vai dropar ele aqui no estágio 1, o drop é meio ruimzinho, tá, já digo pra vocês. Então, tem que fazer bastante vezes pra tá adquirindo aí os 9, tá, que você vai tá precisando. E, depois disso, pegou os 9, beleza. Aí no estágio 2, você vai ter que farmar essas medalhas aqui, né, do Goku, né, pra tá dando Dokkan Awaken nesses Broly. Então, você precisa de 3 medalhas pra cada um. Então, como são 9, são 27 medalhas que você tem que farmar, né, pra tá deixando ele na forma Super Saiyajin. E aí, farmou, beleza? Você pode farmar aqui no estágio 3 também, que aí vem mais. Aqui, acho que é só de 1 em 1. Aqui vem de 7 em 7. Mas, enfim. E aí, pegou as medalhas, deixou ele Super Saiyajin, agora você vai precisar das medalhas pra deixar ele Super Saiyajin 3. E aqui é o outro evento do Broly, né, o evento aí dele Super Saiyajin 3, que você vai precisar estar fazendo. Então, esse daqui não tem muito segredo, porém, demanda muito tempo, né. Você tem que fazer diversas vezes pra tá pegando a quantidade necessária. Então, aqui, o evento do Broly Super Saiyajin 3, tá, não tem muito segredo, só um estágio só, né, duas dificuldades. E aí, com as medalhas que você adquire através desse evento aqui, você vai tá dando no canal Waker, no Broly Super Saiyajin, né, e tá deixando ele Super Saiyajin 3. Então, como a gente pode ver aqui, ó, de Super Saiyajin pra Super Saiyajin 3. E aí, esse cara vai servir pra tá formando o Super Ataque do nosso querido Broly Super Saiyajin 3 Tech. Certo? Então, são esses os passos, tá, formar a cartinha no estágio 1 do evento antigo do Broly, formar as medalhas pra Super Saiyajin no estágio 2, ou estágio 3, e formar depois as medalhas pra Super Saiyajin 3. Então, não é muito, assim, não são muitas etapas, porém, é bastante recurso que você precisa. Então, vamo lá, vamo tá treinando esse cara aqui, tá, deixar ele no level máximo. Pra gente poder tá, danuziar o Waker nele. Beleza. Então, aqui, tal, tal, tal. Vou tá, inclusive, deixando uma anotação aqui ao lado do vídeo, tá, mostrando exatamente a quantidade de medalhas que você precisa pra tá fazendo todo esse processo. Então, vocês vão ver que é um número bem elevado, tá, mas, é, assim, no fim das contas, você não precisa tá gastando o Der Kai, né, o Gran Kai, pra tá formando o Super Ataque do Broly. Isso, é, o pessoal fala assim, pô, mas uma preguiça, né, muito trabalho e tal. Então, realmente, dependendo do farm, eu nem me proponho. Por exemplo, do Goku Super Saiyajin 3 Anjos, esse daí eu nem esquentei, já fui direto com os Elder Kai. Mas, no caso aqui do Broly, decidiu tá fazendo, tá, e eu vou explicar, é, depois o porquê. Então, aqui, ó, como eu falei pra vocês, três medalhas, aqui do, do, do Broly, né, no caso é o Goku, mas é do evento do Broly. E vamos deixar ele na forma Super Saiyajin. É, uma coisa assim também, um motivo. Eu já vinha com essa ideia, né, de tá formando o Broly há, há um tempo, e, é, vim fazendo aos poucos, né, não foi agora que eu peguei ele, decidi fazer tudo de uma vez. Não, já vinha farmando as medalhas do Broly, é, eu tava, primeiro farmei as medalhas, né, do Super Saiyajin 3, as outras eu já tinha, e, é, depois eu só farmei as cartinhas, né, os SR, pra tá podendo farmar o Super Ataque. Então, é algo que eu já vinha fazendo há algum tempo, né, é algo que eu já tinha em mente, então não foi, é, tudo de uma vez, né, já vinha farmando aos poucos desde o terceiro aniversário, né, até um pouco antes disso, já farmava as medalhas aqui e ali, né, pra juntar um pouquinho, e tá podendo farmar o Super Ataque do Super Saiyajin 3, que eu esperava um dia tá pegando, né, talvez no sumo, mas acabou sendo pela, é, pela Dragonstone, roxa. Certo, vamos dar o Zawaken aqui no Broly Super Saiyajin, show de bola, e agora, o último treinamento aqui, né, pra deixar ele apto ao Dokkan Awakened. Certo, e bora agora, deixar ele no level máximo, pra mandar ele pra forma Super Saiyajin 3. Beleza, tá aqui, e, aqui como eu falei pra vocês, ó, 35 medalhas, pra estar deixando ele na forma Super Saiyajin 3. Então, são 35 medalhas pra cada um, se você multiplicar isso, né, vai dar 300 e... alguma coisa, agora eu não lembro exatamente. Mas, são 300 e poucas medalhas, que você precisa, né, pra tá, é, fazendo esse farm, medalhas só do, do evento do Broly Super Saiyajin 3, né, sem contar as outras. Então, vamos tá dando o Dokkan Awakened aqui nele. E, pra vocês terem ideia, galera, eu, eu fiz as contas depois, é, o evento do Broly, eu realizei um total de 56 vezes, tá, o evento do Broly Super Saiyajin 3. Eu fiz ele 56 vezes, pra estar adquirindo essas medalhas, pra fazer esse farm, e também pra estar dando Dokkan Awakened aqui no tech. Então, realmente, é algo absurdo. E, é, mas como eu falei, eu vim fazendo aos poucos, né, se fosse fazer de uma vez só, talvez não, não toparia esse sumo. Mas, como já vinha fazendo aí com o tempo, então, foi mais tranquilo, né, mais de boa. Agora sim, vamos tá dando, é, o treinamento, né, colocando eles aqui, ó, tudo 100% de chance. Então, eles já estão na forma TUR, portanto, é, não precisa tá dando mais um The Awakened, né, no caso, tem alguns cards, como o do Super 17, que eu também farmei, mostrei aqui no canal, né, o Super 17 AGL. Você, é, precisava tá deixando os cards SSR na forma UR, né, pra tá garantindo o sucesso do treino. Aqui, como ele já tá até UR, então, não precisa tá, até porque não tem nem como, tá evoluindo mais, além disso, né. Enfim, então vamos tá treinando. Agora, só uma coisa, né, pra, um lembrete, é algo bem simples do jogo, mas o pessoal, às vezes, se confunde. Eu, eu falei do Super 17, né, citei aqui pra vocês, o farm que eu fiz, e quando eu realizei aquele farm, aí o pessoal me perguntou, Pô, Léo, mas por que você não pegou um 17, né, o Android 17, deixou o Super Ataque nível 9 e treinou com ele? Não, não é assim que funciona, galera. Infelizmente, não é assim que funciona. Por exemplo, você vai falar, pô, por que você não pega um Broly desse, deixa o Super Ataque nível 9 e treina com o Tech? Não vai funcionar. Até vai funcionar, só que vai aumentar somente um valor de Super Ataque. Por exemplo, eu tenho esse daqui, o Super Ataque nível 10. Tá, vamos fazer o teste, eu não vou tá usando ele, mas vamos fazer o teste. Daí tá o Super Ataque nível 10, vou treinar com o Tech, né, teoricamente seria pra tá deixando o Super Ataque no máximo. E aqui, ó, Super Ataque nível 2, tá certo? Então, essa mecânica, ela só funciona com exatamente o mesmo card. Vamos supor que eu tenho outro Broly Tech, Super Ataque nível 9 e quero treinar com esse, aí beleza. Aí eu consigo deixar ele Super Ataque nível 10. Porém, tem que ser exatamente o mesmo card, né, o mesmo tipo, uma cópia idêntica. Não pode ser um card com o mesmo nome, porém de outro tipo. Então, fica essa dica aí pra vocês. Então, deixa eu tirar esse cara aqui pra não fazer caquinha. Aqui. E agora sim, vamos tá deixando ele aqui no seu level máximo. Colocar alguns itens aqui, pra tá aumentando o level dele também. Aqui. Aqui, beleza. Então, deixar o Broly aí no máximo, sem gastar nenhum Other Kai. Então, também tem esse ponto, galera. É... Ah, dá trabalho e tal. É, dá trabalho. Mas, evita de gastar o Other Kai, o Gran Kai, nele, né, e posso gastar em algum outro personagem que não tenha o seu Super Ataque farmável. Então, vamos só dar um Zé Awaken aqui nele. Já pra aproveitar e deixar ele no level máximo também. Pra gente efetuar o Dokkan Awaken. E aqui, mais quatro. Olha só que lindo. Pra finalizar, né, colocar mais um item aqui. E finalizar aqui o treinamento dele. Olha que beleza. E agora sim, o Broly, Super Saiyan 3-Stack, vai tá finalmente com o seu Super Ataque no máximo, de forma totalmente gratuita. Então, tá aqui o Super Ataque nível máximo e já era. E só nos resta agora, tá efetuando o Dokkan Awaken nele. Então, são 77 medalhas. Então, no total foram 392 medalhas, se eu não me engano, que eu farmei pra ele. E é... Aquela quantidade, né, 300 e poucas pro farm. E mais 77 pro Dokkan Awaken aqui do cara em questão, né. Então, finalmente, vamos tá podendo dar o Dokkan Awaken aqui nele, né. No último Neo God, aí que faltava pra mim. Então, tá aqui o Dokkan Awaken do nosso querido Broly, Super Saiyan 3, né. Super Ataque nível 10 e tudo certinho. Então, vamos discutir um pouquinho aqui sobre ele. Olha só. Super Saiyan 3 Broly, Mythic Evolution. Na habilidade líder, ele dá 120% de Ataque, Defesa e Vida e 3 de Ki pro Extreme Tech. E um de Ki e 50% de Ataque, Defesa e Vida pro Super Tech. Então, nós temos aí o líder, né, o Neo God do Extreme Tech. O último que me faltava, tem agora todos os 10 Neo God do jogo. Alguns com duplicata, né, alguns com duas duplicatas. Então, aos poucos evoluindo esses cards, né, que são muito bons. Então, agora o objetivo é tá adquirindo duplicatas pra todos, né. Porque tê-los eu já tenho. E no Super Ataque, ele causa imenso damage ao inimigo e reduz bastante a defesa do adversário. Aqui, não muda nada, né. Não tem nenhum modificador. Super Ataque, acabei de mostrar pra vocês. E na passiva, que é a questão em que pega esse Broly aqui. Ele ganha 100% de Ataque, tá incondicional, não importa, não depende de nada. E ganha 12% de Ataque, porém perde 10% de Defesa por cada Orb de Ki obtido. Então, ele é um Nuker, né, ele ganha Ataque por cada Orb obtido, porém ele perde Defesa. Então, esse cara aqui, ele é uma parede de vidro, tá. Se você der muitos Orbs pra ele, você vai tomar um dano sinistro, porque ele vai reduzir a defesa dele monstruosamente. Se você, por exemplo, der 10 Orbs pra ele, a sua defesa é reduzida a zero. Então, pra vocês terem ideia de como funciona esse personagem. Então, tem que ter cuidado em relação a isso, tá, na questão defensiva dele, porque ele é muito frágil. Ou então, tentar dar o menor número possível de Orbs, né, pra você não tá tomando muito dano. O que pode ser feito também, é manipular a rotação de uma maneira que ele não receba nenhum ataque, né, Ou que não receba muitos ataques, né, pra tá evitando aí de tá tendo um problema muito maior. Porém, tem essa questão da defesa, mas na questão ofensiva ele representa, tá. É um dos cards aí, né, a gente pode colocar... É que agora o jogo já mudou bastante, né, tem muitos cards novos, mas ele tá entre os 15 e 20 cards do jogo de maior dano, tá. Pra vocês terem ideia. Então, na questão ofensiva, ele representa, porém, quando se fala na questão da defesa, Ah, e ele deixa muito a desejar. Em relação aos links, nós temos o C.L. Ined, né, mais um de Ki. Temos o Berserker, 20% de ataque quando a vida estiver em 50% ou abaixo. Prepare for Battle, 2 de Ki. O Super Saiyajin, né, 10% de ataque. Nightmare, também 10% de ataque. Limit Breaking Form, o link aqui do Super Saiyajin 3, né, 2 mil de ataque quando o Super Ataque é lançado. E o First Battle, né, agora depois do Dokkan Awakened. E participa da categoria Super Saiyajin 3. E vai participar também do Pirate Saiyan, assim que o Vegeta, Super Saiyajin Azul Evolution chegar ao jogo. Tá. É... Esse cara aqui, ele não tem o Over in the Flash, tá. Ele tem o Pre-Potty for Battle, então... No time Super Saiyajin 3, ele não é bem-vindo, tá. Porque ele não vai linkar muito bem com todo mundo, né. O líder, né, o Bardock Super Saiyajin 3, tem esse link, mas com o resto, ele não vai conversar muito bem. E também tem opções melhores pra você estar colocando no time Super Saiyajin 3, tá. Ele não deixa de ser uma das primeiras escolhas, mas o time ideal, ele não participa. E tá aqui, galera, o time aí do... Ou melhor, o nosso Broly aqui, né, Super Saiyajin 3 Tech. E o time Super Tech... Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Mas... É... Eu não cheguei a analisar muito bem o que dá pra fazer. Aqui, aqui... Na questão do líder, tanto faz. Eu posso utilizar o Freeza, se eu quiser, como líder. Porque eles têm a mesma habilidade. Então, se eu quiser tirar o Broly e não utilizá-lo, eu posso ir colocando esse Freeza aqui de líder. Ah, Golden Freeza... Aí tem algumas opções. Tipo, Fusão dos Amassu, posso estar colocando. O Final Farm Cooler, que eu tenho que dar o Dokkan Awaken. Esse cara aqui, ele funciona muito bem com o novo Freeza. Então, posso estar colocando ele no time. O Perfect Cell, né, assim que ele recebeu o Extreme Awakened, ele vai entrar nesse time, com certeza. O que mais? O Bio Broly, né, sendo um card gratuito, também é uma opção pra esse time. Ele liga muito bem com o Broly e o Super Saiyajin 3. Bom, a princípio, eu deixaria assim o time. Seria uma composição ideal. Talvez o Ginyu eu tiraria, né, pra colocar algum outro. Mas seria algo em torno disso. As opções são o Final Farm Cooler. O Perfect Cell. E só, o Bio Broly eu não colocaria não, tá? E tem aqui o Kid Buu, né. Alguns cards estão com Reverse, alguns precisam dar o Dokkan Awaken. Depois eu vou estar dando uma trabalhada nisso, galera. Mas tem esse Kid Buu. Tem esse Freeza também. Então, dá pra trabalhar. Ah, e claro, o Masked Senha, né. O Masked Senha funciona muito bem nesse time. Também tenho que dar o Dokkan Awaken nele. Tá? Pretendo fazer isso daí em breve. Beleza? Mas seria mais ou menos isso, né. Talvez o Masked Senha, pra linkar com o Broly. Eles linkam muito bem. Tem quatro links em comum. Então, é um time que dá pra trabalhar, né. De maneiras diferentes. Era um time aí que eu nem imaginava estar montando, né. Era o mais frágil, assim, né. Com menos opções. E agora tem o líder, né. Tem também o Freeza. Então, se tornou um time aí bem bacana pra eu estar utilizando. Então, espere aí em breve. Vou estar demonstrando esse time, né. E mostrando pra vocês, né. Todos os detalhes dele e tudo mais. Então, fique ligado aí pros próximos vídeos. Beleza? Mas por esse vídeo aqui é só. Era só pra mostrar um pouquinho aqui do Broly, né. Do Farm, do Super Ataque dele. E também o Dokkan Awaken, desse card. Que eu adquiri aí com a Dragonstone roxa. Então, fechei aí os 10 Neo God. Dei uma apelada, né. O Broly aí foi com a Dragonstone. Mas é o que o jogo oferece, galera. Então, o pessoal pode até discordar e achar ruim e tal. Mas a gente tem que trabalhar aí da maneira que o jogo oferece, né. E aproveitar as oportunidades. Tá certo? Então, por esse vídeo aqui é só. Vou estar assistindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Vocês ainda vão ficando por aqui. Falou e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri